Bom dia, desculpa atrasar pelo café, realmente eu sou movida a café, não tem muito o que fazer sobre isso. Eu vou conversar hoje sobre um projeto que a gente está desenvolvendo em parceria com a Itaipu e com o GIA na UFPR e com uma startup criada também, que é incubada na UFPR, que é a TGC, que a ideia é para um monitoramento de peixes na reserva de Itaipu através do DNA ambiental e do metabarcode. Então, para contextualizar, a reserva de Itaipu foi criada em 1982, vocês podem ver que tem o Rio Paraná e tem essa reserva que criou um grande reservatório. A Itaipu é uma das maiores hidrelétricas do mundo, tem um dos maiores reservatórios do mundo. Em termos de energia, ela é a segunda maior do mundo, mas em termos de reservatório ela não é tão grande assim, mas mesmo assim é muito grande. Então, essa barragem, ela causou impactos, obviamente, na população de peixes e várias outras espécies. Então, para mitigar esse impacto desse grande reservatório, foi criado em... Desculpa, só para mostrar, porque na figura do mapa não consegue mostrar, aqui tem o rio e daí tem o reservatório de Itaipu, mas o rio continua depois do reservatório. Então, o reservatório é no meio do rio Paraná e isso causou impacto muito grande nas populações de peixes que foram isoladas. Então, para mitigar isso, em 2002, foi criado o canal da Piracema, que aqui eu botei em vermelho, é uma passagem que conecta o reservatório de Itaipu com outra parte do rio Paraná. Mas para ver se esse canal funciona ou ele está tendo impacto previsto, é necessário monitorar a população de peixes, tanto para ver se a passagem está funcionando para conectar populações que foram isoladas pela barragem, como também se isso não está conectando populações que eram isoladas naturalmente, pelas cachoeiras e pela paisagem natural, e agora, com a passagem, essas populações foram forçadamente conectadas. Então, é necessário monitorar as populações de peixes no rio e no reservatório e no canal da Piracema, para ver como que isso está impactando as populações. Isso vem sendo sendo, historicamente, por amostragens tradicionais, mas em 2019, seis pontos foram coletados de água, de DNA ambiental, para fazer amostragem de metabarcoding, para ver se o metabarcoding era eficiente para monitorar os peixes. Então, a gente coletou seis pontos em 2019, em 2020 a gente repetiu em três pontos de coleta, que é basicamente na boca do canal da Piracema, que é no rio do Paraná, no reservatório e no lago principal, que é no meio do canal. Então, a gente coletou um litro de água, como a amostragem, mas em cada ponto foi coletado seis séplicas. Então, para cada ponto tem seis litros de água, seis séplicas separadas. A gente coletou um litro de água, extraiu o DNA, amplificou usando os primers do MyFish, que é um dos primers geral de 12S, para mostrar a comunidade toda de peixe, sequenciou com o Illumina MySec, daí depois analisou e tentou identificar essas amostras de DNA ambiental com o banco de dados que a gente criou para os peixes. A gente não usou um banco de dados geral, estudo do Jim Bank, a gente personalizou um banco de dados que foi baseado no todo registro histórico já existente na região do rio Paraná e no reservatório de Itaipu, todo registro histórico. A gente pesquisou todas as espécies que tinham o gene 12S no Jim Bank disponível e também complementou isso, a gente extraiu 70 mais DNA de outras 70 espécies que tinha tecido na Itaipu para complementar esse banco de dados, mas ainda ficou faltando. Dos registros históricos, 69 espécies ainda não têm registro porque não tinha tecido e não tinha no Jim Bank, mas mesmo assim a gente conseguiu um banco de dados de mais de 200 espécies, que ocorrem na região. Então, só para dar uma explicada rápida também, a gente, para a parte de bioinformática, a gente resolveu usar diferentes metodologias. Então, acho que a maioria de vocês devem saber, quando a gente tem a leitura da Ilumina, a gente tem muitas leituras. Aqui nessa figura, cada um desses círculos representa uma sequência e o tamanho do círculo é a quantidade de leituras dessa mesma sequência. Quando a gente usa os passos de bioinformática, o que a gente tenta fazer é corrigir essas leituras que podem ter coisas errôneas ou de sequências que não são o objetivo. Além disso, a gente tem muitas sequências, muitas espécies que não são sequenciadas. Isso pode ser tanto por a baixa densidade de espécie, que com DNA ambiental não consegue capturar, quanto também pelos vieses de primer. O primer não é bom o suficiente para algumas espécies não ter essa conexão. Mas isso não tem o que fazer na bioinformática, os falsos positivos não acontecem em qualquer lugar, mas com a bioinformática o que a gente pode fazer é eliminar, por exemplo, as sequências que são quiméricas, que são erros, não é uma biodiversidade, não é uma sequência real. São erros tanto produzidos no PCR quanto no sequenciamento. Então, a bioinformática tenta remover isso, mas nessa remoção ela acaba removendo também algumas sequências reais, principalmente sequências com baixa densidade. Então, uma das maneiras de tentar fazer essa correção é considerando cada uma dessas sequências como uma unidade. Então, cada sequência única é uma unidade. Isso dá para fazer tanto com o Dada2, que é um programa no R, quanto com o algoritmo Noise Tree, que é um programa do PURSE. E esses programas são muito bons na correção de sequências, mas eles costumam eliminar bastante de sequências verdadeiras, como eu disse, principalmente com baixa densidade. E outra maneira de fazer essa análise é agrupando essas sequências em Operacional Taxonomic Unities, que é, geralmente, por uma similaridade. Em geral, 97%, que daí agrupa sequências similares. E daí, com isso, mesmo que algumas sequências sejam eliminadas pela densidade, pelo programa, como é tudo agrupado, isso tem menos impacto na estimativa de diversidade. Porém, esse agrupamento, ele também é complicado, porque esse 97%, a gente não sabe se realmente é o nível de similaridade genética para espécies, ainda mais para as espécies neotropicais. Então, também tem outros vieses associados. E daí, como tudo tem esses vieses, o que a gente fez foi usar essas três pipelines. Esses três programas foram usados e comparados para ver como que eles performam para a identificação dos peixes e também para as estimativas de diversidade. E para a identificação de peixes, a gente conseguiu, depois de todos os passos de limpeza, e comparar as sequências com o nosso banco de dados a um nível de 75% de similaridade. Então, tudo que não foi identificado, a gente eliminou, porque provavelmente são sequências associadas a bactérias e outras coisas que não eram nosso interesse. Depois de tudo isso, a gente conseguiu manter 190 ASVs, que são ampla consequência e variantes, 94 ZOTUs, que é zero rádio ZOTUs, e 136 ZOTUs. E a gente comparou isso com as amostragens tradicionais de peixes, que ocorreram de 2017 para cá, que tinham identificado 80 espécies de peixes. Só que desses 190 ZOTUs, a gente teve muitas dessas sequências, dessas unidades, identificadas num nível muito baixo de similaridade. Então, o que a gente considerou que realmente identificava como espécie era o que foi identificado acima de 97%, que se manteve 35 ASVs, 36 ZOTUs e 35 ZOTUs. Então, qual que é a razão dessa diferença? Tanto mais sequências, unidades, identificadas como peixe, mas tão poucas identificadas com certeza para a espécie. Então, no caso de ASVs e ZOTUs, a gente pode considerar que isso também inclui bastante variação intraespecífica, né? Como exemplo, eu trouxe aqui o do pintado, que é a espécie que teve mais ASVs associados com ele, mais de 40. Então, a gente performou uma análise de rede de aplótipo com a espécie, e daí cada círculo aqui é um aplótipo, uma sequência, e as cores são para os pontos coletados. Então, a gente pode ver que tem uma variedade genética muito grande dessa espécie nos pontos coletados. Então, cada um desses tracinhos é uma mutação na sequência e a gente pode ver que tem uma variação genética muito grande também. Porém, a gente pode ver em outros pontos, que até coloquei aqui linhas, a variação é muito maior. Então, isso provavelmente é outra espécie que foi identificada como pintado, simplesmente porque a gente não tinha espécie real no nosso banco de dados. Então, além da variação entre específica, a gente tem outras espécies que foram identificadas como pintadas simplesmente porque o banco de dados não está completo. E no caso de OTIUs, por exemplo, como já é agrupado em nível de 97%, a gente espera que essas 136 OTIUs correspondam à maioria espécies diferentes. E, de novo, foi só 35 desses OTIU que foram identificados com alguma certeza. E quando a gente compara as diferentes bioinformáticas com a amostragem tradicional, a gente pode ver que das amostragens tradicionais, 20 foram identificadas com os métodos moleculares, mas 60 não foram. Então, dessas 60 espécies, boa parte delas, eu diria a maioria, elas foram identificadas, sim, com o método molecular, mas é que a gente não tinha no nosso banco de referência. Então, a gente pode ver que isso é um grande buraco, né? Tipo, por mais que a gente está performando, as diferentes abordagens moleculares, elas ficaram com resultados parecidos, porém, muitas das espécies identificadas na parte tradicional ainda não foram identificadas por essa falha no banco de dados, 60 das espécies. Obviamente que não tudo isso é justificado pela falta de banco de dados, algumas espécies podem ser por baixa densidade, porque isso é o banco histórico, e também são ciclones de amostragem comparado com duas amostragens moleculares, e também pode ser por viés de primer, mas a referência, o banco de referência é um grande problema. Mas, além dessa identificação, a gente fez análises de diversidade, então, aqui, a gente fez várias estimativas de diversidade, Tanto a diversidade, a riqueza de espécie, que é só o número observado, quanto com estimativas de chênon, com número efetivo de espécies, ou com chau, e daí a gente observou esses padrões, aqui, só lembrando, que as cores correspondem aos pontos de localidade, eles também estão por ordem espacial, da esquerda para a direita, mas o azul é no Rio Paraná, os outros pontos são ao longo do canal da Pracema, o vermelho é no lago, e o verde é no reservatório. E os pontos preenchidos são as coletas de 2019, e os vazados são de 2020. Então, para conseguir observar melhor, aqui dando um zoom na estimativa de riqueza, então a gente pode ver que embora os números mudem, tem mais SVs que os otos e otos, tem mais autil que os otos, os otos é o que mantém menos sequências no final, na limpeza, mas embora essa variação no número, a gente pode ver que o padrão é muito similar, a maior riqueza está no Rio Paraná em 2019, com uma riqueza intermediária durante o canal da Piracema e a menor no reservatório. Em 2020, o padrão ele mantém um pouco, mas cai bastante a riqueza de espécies ou de otos. Isso pode ser explicado porque em 2020 teve uma grande seca no sudeste do Brasil, que afetou muito os rios, incluindo o Rio Paraná e todo o canal da Piracema no geral, então isso deu uma diminuída de espécies muito grande. Então, para ver se isso realmente pode ser explicado e se esse padrão molecular corresponde à realidade biológica, a gente também comparou com os dados de amostragem tradicional. Está aqui embaixo, que é de 2017 para agora, então a gente pode ver que comparando com a amostragem tradicional, o padrão ele se mantém muito similar. Então, aqui destacando os pontos de 2019 e 2020, a gente pode ver que em 2019 a gente realmente tem uma grande diversidade de espécies no rio, com um intermediário no lago, no canal da Piracema e é menor no reservatório, e em 2020 essa diversidade ela acaba se equiparando em tudo e isso deve estar muito associado a essa grande seca. E também comparando com a diversidade beta, com a estrutura da comunidade, a gente pode ver que o primeiro eixo explica principalmente o ano e que as comunidades são meio que diferentes para os pontos de coleta, exceto no reservatório que é muito parecido independente do ano e os pontos de 2019 a comunidade acabou ficando muito similar o reservatório nos dois anos, ou seja, teve uma simplificação da comunidade muito forte devido à seca. E comparando com os dados tradicionais, desculpa, os pontos estão meio atachados porque eu dei uma mexida para para acabei aqui na apresentação, mas a gente pode ver que as comunidades do rio, do canal da Piracema e do reservatório elas são diferenciadas, porém, de novo, destacando aqui dois pontos do rio Paraná e do canal da Piracema do Lago em 2020 eles acabam se associando muito com com o reservatório porque dá essa simplificada na comunidade provavelmente devido a essa grande seca. Então, concluindo, o que a gente pode tirar desse estudo é que a gente tem que complementar nosso banco de referências se a gente quiser ter realmente uma identificação taxonômica das espécies ocorrendo, principalmente no neotrópico a gente precisa sequenciar mais espécies. Também a gente precisa testar mais primers, a gente usou nesse estudo o Myfish, agora já tem o Nelfish, que foi criado para peixes não tropicais, mas mesmo assim ainda outros primers têm que ser testados para ter uma identificação taxonômica melhor, mas o principal é que o MetaBarCode funciona muito bem para o monitoramento de espécies, embora a gente não consiga identificar tudo, a gente consegue monitorar a diversidade e a estrutura da comunidade, inclusive o impacto de tanto impacto natural, como no caso foi a seca, quanto impactos antrópicos nessas comunidades, então uma ferramenta muito boa e eficiente e rápida para monitorar comunidades não tropicais. Então é isso, obrigada. Excelente fala, Camila, muito obrigado, viu? Obrigado também por lembrar o Nelfish, o Nelfish é meu filho. Eu estou querendo muito testar, foi muito legal a criação do Nelfish. A gente está testando ele também, a gente pode trocar uma segurinha, mas assim, ele faz uma combinação boa com o Nelfish, mas ele sozinho... Então, o Nelfish foi o que a gente usou, né? Então, eu acho uma complementação bem legal, estou querendo utilizar ele. Como o Cláudio mencionou ontem, talvez um coquetel de praia mesmo, usar regiões diferentes seja interessante. Mas vamos deixar essa discussão para... Eu sou um pouco ansioso, vamos deixar essa discussão para o final da nossa mesa redonda, para não atropelar. agora nós vamos ter uma palestra sobre o Lago Titicaca, com o professor Jorge Ramírez. Jorge, você está pronto para começar? Pronto, vamos começar. Deixa eu aqui colocar a apresentação. Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite, né? O Daniel falou para... O Daniel falou se eu queria apresentar, eu falei, ah, vai ser legal, só que eu não tenho muito resultado ainda, mas você pode falar do projeto que você vem fazendo, então eu falei, ah, legal, vamos falar um pouco do que a gente vem fazendo aqui no Peru, trabalhando com o caso de DNA ambiental, e eu gostaria de apresentar nessa oportunidade o que é o trabalho que a gente vem fazendo no Lago Titicaca. Se vocês não conhecem, vamos ubicar um pouquinho no mapa, está aqui no Peru, aqui do lado do Brasil, mas um pouquinho mais para o sul, aqui entre o Peru e a Bolívia, tem esse pontinho aqui, é o Lago Titicaca, a gente está falando mais ou menos dos 3.800 para 4.000 metros de altitude, não é tão baixo assim, você vai sentir a falta de oxigênio, e se você faz um zoom vai ver esse aqui, que é o Lago Titicaca, ele é o segundo maior lago da região, falado da América do Sul, ele tem mais ou menos 8.500 quilômetros de tamanho. Se a gente pensar um pouco nas vacias, ele é bastante interessante, porque ele é considerado uma vacia endorreica, ele não tem uma saída para o mar, ele é totalmente fechado, e geralmente a água vai sumindo pouco a pouco por evaporação, então nesse sentido é bastante interessante, porque se bem não tem uma diversidade muito alta, tem uma diversidade que é muito endêmica da região. E também tem bastante impacto, de certa forma tem bastante turismo também, eu acho que por aí você talvez tenha escutado alguma vez do Lago Titicaca, algumas fotos, pessoas que vão para conhecer, tem bastante atividade, e tem sido utilizado por muito tempo, desde vários milhos de anos atrás, por muitas pessoas que encontraram nesse lago uma fonte de vida, e tem várias fotos que a gente poderia mostrar para vocês, vão todo mundo lá no Titicaca onde é ser, tem várias coisas para fazer lá, mas também tem outra realidade que tem que ver com o lago que é o impacto da comunidade, não só da comunidade, tem as cidades grandes que estão do lado, que estão causando também um forte impacto de contaminação, especialmente pelo fato de não ter uma estrutura, que foi prometida muitas vezes, de tratamento das águas residuais da cidade, especialmente da cidade de Puno e da cidade de Juliaca, que são as cidades maiores que tem lá, que estão influenciando muito para o lago, além de contaminação pela parte de resíduos sólidos e da parte da mineração também. Então, o objetivo desse projeto aqui foi avaliar as mudanças na biodiversidade, começando por avaliar a biodiversidade no lago e também tentar fazer uma associação com os efeitos antrópicos que estão sendo causados usando o ADN ambiental. E quando falo da comunidade, falo da parte de biodiversidade, estou falando de tentar pegar a biodiversidade como um todo. A gente sabe que tem muita coisa lá, deve ter muita interação, mas a gente não conhece. Então, a gente está tentando estudar essa biodiversidade desde o ponto de vista de fazer uma coleta, começando uma coleta tradicional, como coleta intensiva de indivíduos e espécies, porque não tem muita referência. Tem vários trabalhos que são vários anos atrás que algumas pessoas fizeram, mas não tem, por exemplo, coleção, não tem banco de tecido, nem de sequência, então outra coisa que a gente tem que fazer é criar o nosso banco, e por isso que a gente está fazendo bastante do que DNA marcou na região, para tentar construir esse banco de espécies, para tentar depois chegar a essa parte do DNA ambiental. então, na verdade, a gente está trabalhando com várias genes, para tentar avaliar essa biodiversidade, um deles é o COI, que a gente escolheu para tentar avaliar a diversidade de metasola como tal, tipo, não só peixe, na verdade, os peixes da região do Titicaca, na teoria, tem umas 40 espécies, todos do mesmo gênero, do gênero orestes, que é um caso, na verdade, muito problemático, porque as 40 espécies, aparentemente, são uma radiação evolutiva muito rápida, e, na verdade, se você vai fazer o mitocondrial, você vai encontrar só quatro grupos de espécies, e todas elas compartilham praticamente o mesmo aplótipo, então, é um grande problema para nós, enquanto orestes, que é um caso que a gente está tentando estudar por separado, para ver se é verdade, qual a verdadeira diversidade que tem lá, tirando orestes, que é o que mais tem, e uma única espécie de tricometeiros, tem depois, o mais provável que você mais vai encontrar, é a truta arco-íris, que praticamente entrou na região já faz mais de 100 anos, e tem praticamente desplaçado todos os peixes nativos, e é o mais comum na região. Depois tem vários outros anfíbios, e tem principalmente invertebrados, a gente tem nossos levantamentos, tem bastante espécies de invertebrados, e bastante espécies de só plankton também, que é uma das coisas que mais tem também. E o que vai ter bastante também são as partes de cianobatérias, das algas, de atomeas, inclusive tem uma foto no final, mas tem uma foto aí que tem uma parte de cobertura muito verde em várias partes do lago, pela eutrofização do mesmo. Então uma das coisas que a gente está estudando também é o 13S, para tentar ver como que são esse grupo específico, tem uma pessoa também que está fazendo doutorado com esse grupo, que conhece muito bem as partes das algas, menos a parte tradicional do levantamento, que é também importante, porque permite fazer outro tipo de avaliação que geralmente se faz para ver como é o nível de contaminação em cada um dos pontos. e outro gene que a gente está avaliando finalmente é o DC6S, que é mais para fazer uma avaliação do tipo bacteriana, que a gente está fazendo o metabarcônico como tal, mas parte ambiental também para o efeito da água, para ver possíveis patógenos, especialmente na parte da região mais pegada à população. A gente planejou inicialmente uma coleta e tem essa parte daqui que estou falando, que está em vermelho, que é essa parte da região cerca de Ipuno, que é a cidade de Ipuno, essa aqui é como se fosse uma baía pequena, e aí tem esse grande problema de contaminação. Se você for para outro lado, desse lado aqui, você vai ver um lago lindo, hermoso, precioso, muito limpo. Se você vai desse lado aqui, você vai encontrar esses grandes problemas por causa das cidades que estão aí. Simão, se bem, isso foi nossa expectativa de trabalho inicial, a gente começou a planejar esse trabalho, eu acho que no final de 2019, início de 2020, vamos começar, vamos ir para o campo, eu acho que eu vou estar pensando em sair em março, abril, só que em março, abril, a gente estava na metade da quarentena, a gente nem conseguiu sair de casa para chegar lá nos pontos de amostragem, a gente teve que mudar todas as nossas expectativas nesse trabalho, e a realidade inclusive não foi só na parte física, se não foi temporada, se não foi na parte física, teve várias coisas que impediu que a gente chegasse a todos os pontos, a gente teve que colocar outros pontos quando a gente conseguiu sair, a primeira amostragem foi feita em novembro, acho que demorou uns oito meses para a gente conseguir ir com segurança, não só ir e sair de casa, não ir com segurança, porque é todo um time que tem que ir, não é fácil vir de um lado para o ponto, se a gente está aqui, a gente quer chegar para aqui, são pelo menos umas quatro horas em carro, ou se você quer atravessar daqui a aqui, são horas também de viagem, não é muito fácil se mover de um lado para o outro dentro do lago, e teve vezes que inclusive a gente nem conseguiu chegar porque não tinha um acesso bom para chegar aos pontos, ou não tinha um meio de entrar na água para fazer um ponto mais no meio ou alguma coisa desse tipo, inclusive tem uma vez, porque a gente já fez até agora, a gente estava pensando na realidade, na expectativa nossa, era fazer quatro amostragens ao longo do ano cada três meses, tudo bonitinho, mas a gente tem que conseguir fazer quando a gente consegue sair, então foi um pouco de mudança na nossa planificação, inclusive alguns pontos quando a gente foi voltar estava nevando e nem dava para entrar um pouco do que acontece no campo, expectativa versus realidade, mas mesmo assim a gente saiu, conseguiu fazer as distintas tipos de amostragem, tanto de peixe e de vertebrado para tentar encontrar toda essa diversidade no levantamento tradicional que é preciso, a gente está pensando agora em novembro e também fazer essa técnica para fazer parte de isoplankton, que é uma coisa que ainda está para nós faltando, né? E para vocês que têm um pouco de ideia de como é que é o lago, vou botar aqui um pequeno vídeo, um pequeno vídeo, né? Isso aqui, né? Então vocês veem a dimensidade, em muitos dos pontos que você vai, você não encontra uma embarcação, digamos, maiores daqueles aqui, que são geralmente embarcações dos mesmos pescadores da área, né? E é um espaço muito, em verdade, de grande tamanho, né? Para trabalhar facilmente, né? E finalmente, a gente faz todo o trabalho do levantamento, os levantamentos dos parâmetros fisico-químicos também, de cada um dos pontos, né? E a gente vai depois para o laboratório de fazer todo o trabalho, a gente ainda está conseguindo avançar, né? Por exemplo, a gente optou por fazer o trabalho nesses filtros aqui do Sterevex, que são os filtros fechados, né? Que a gente considerou melhor para fazer várias partes do trabalho em campo. Isso aqui já são filtros após a extração do ADN, né? Eu trouxe para mostrar porque é interessante esse gradiente de cor, vamos falar assim, esses últimos que estão à direita são os da Bahia de Puno, que são aquele ponto que eu falei que está totalmente contaminado, né? E o outro extremo é os pontos menos contaminados, né? Para ver se você vê a quantidade de cianobactérias e coisas que estão aí no produto da deutrofização do lago, né? Bom, e esse projeto na verdade é toda uma equipe que trabalha, né? Foi parte de um financiamento que a gente conseguiu para a gente chama de atração de pesquisadores, né? Se bem, tem os professores da universidade, tem vários pesistas que estão trabalhando, tem três pesquisadores, que são a Raquel, o Ricardo e a Daniela, que foram incorporados à universidade como investigadores associados ou como postdocs, né? Que são eles que fazem boa parte do trabalho que a gente vem fazendo, vem trabalhando nesses últimos dois anos. e era isso que eu tinha que mostrar para vocês. Muito obrigado. Muito legal, Jorge. E vocês já começaram a extrair esse DNA? Como que está o processo aí? O INCI fez extrações das três primeiras colheitas, né? A primeira foi já para o sequenciamento, mas ainda estamos na espera dos resultados para começar a partir de análise, né? Bacana. E vocês vão analisar o DNA geral da comunidade ou tem alguma coisa específica direcionada para peixes, para... Não, é geral. Geral. É geral. Também a gente não espera muito a diversidade de peixe, pelo menos no lago, né? Como eu falei, os poucos peixes que tem mitocondralmente que é quase impossível diferenciar, porque estou em uma relação recente, né? Mas a gente vai encontrar mais magrovertebrados ou outro tipo de biodiversidade que deve ter lá. Ah, interessante. Então, o lago não tem uma produtividade pesquera grande, então? Não, não. Tem mais de subsistência como tal, né? O que tem, enfim, de produtividade, o que está tendo agora é bastante cria de truta, mas é um peixe que foi introducido, né? Já faz tempo atrás. Na verdade, um problema mais que uma poluição, né? Bacana. Muito legal. Vamos, então, abrir para perguntas, né? Audiência dos participantes. Eu tenho uma pergunta para a Camila. Camila, a gente aqui em Minas, nós temos uma parceria muito grande com as concessionárias de energia, principalmente com a CEMIG, né? E o trabalho que você fez foi dentro da área de Itaipu. Isso está vinculado a alguma iniciativa de Itaipu, da universidade, ou da startup que vocês... Acho que você faz parte também dessa startup, né? Que saiu dentro da universidade. Acho que essa é uma iniciativa que está fervilhando no Brasil, né? A questão da demanda da sociedade, criação de empresas, startups, que para captar... Também a falta de financiamento do Brasil, né? Que acho que foi o maior movimento da criação da startup foi entre a burocracia da universidade, né? Para a realização dos projetos, que é uma complicação, junto com a falta de financiamento para se pagar bolsistas, se pagar funcionários, né? Que os cortes na ciência foram muito fortes. Então, se criou essa startup, né? Incubada na universidade, mas o financiamento todo, ele é pagamento da Itaipu, né? Como a empresa, ela precisa desse monitoramento, então, é uma colaboração, ela busca a startup para fazer os monitoramentos, inclusive, para testar novas metodologias, né? Eles investem em projetos de pesquisa e desenvolvimento, mesmo arriscados, né? Tipo, para ver se esse desenvolvimento acontece. E como é uma... Em termos de produção de energia, é a segunda maior do mundo, né? Só perde para Três Gargantas da China. Tipo, no Brasil, é uma produção muito grande. Então, a Itaipu, ela tem muita força nesse desenvolvimento de pesquisa e monitoramento e de impactos. então, é uma colaboração bem legal, a gente conversa com a parte de biólogos e pesquisadores de Itaipu mesmo, então, é uma colaboração bem interessante para a gente e para eles também. Bacana. Pedro levantou a mão? Obrigado, Daniel. A pergunta também é para a Camila, mas, antes de mais nada, eu queria cumprimentar os dois, excelente fala e o Jorge, particularmente, está iniciando um projeto muito interessante lá, tenho certeza que vai trazer resultados muito legais proximamente. Camila, eu fiquei intrigado com algumas coisas, eu vou tentar sintetizar a minha pergunta. Você mostrou o exemplo do pseudo-platestômaco Ruskans, uma diversidade muito grande, e quando você mostrou aquela diferença bem afastada de aqueles conjuntos de aplótipos que você identificou, você sugere que aquilo eventualmente pode ser, inclusive, espécies relacionadas que estão sendo identificadas que você não tem banco de referência. Mas tem que se lembrar também que o pseudo-platestômaco Ruskans é uma espécie que ocorre nas duas grandes bacias e a gente já tem visto que existe uma divergência mitocondrial acentuada entre aquilo que era do Upper Paraná e aquilo que é do Paraguai. E como você está trabalhando no canal de Piracema, é muito factível imaginar que você tem as duas faunas ali, uma mistura de fauna. Isso a gente está vendo em microsatélites, há alguns grupos de peixes que esse canal de Piracema talvez seja mais danoso do que benéfico. então eu diria que talvez um estudo usar essas ferramentas para estudos de genética populacional como o Oni mostrou ontem seria realmente muito interessante porque é bem possível que você esteja já vendo sinais de diferenciação das duas populações, sinais históricos da diferenciação, mas agora também já tudo misturado vendo hibridação entre as populações. É uma situação bem complexa essa. talvez para vocês desculpa, vou falar mais um pouquinho, para você pensar em termos de método e você ver o quanto de fato o seu método está se afastando que eu entendi que você estava querendo ver um pouco isso em relação à identificação da espécie e o que é espécie e o que não é espécie, talvez o interessante fosse abordar espécies que sabidamente só existem ou no Paraguai ou sabidamente só existem no Upper Paraná. para que porque pegar exatamente esses modelos em que tem ampla distribuição nas duas bacias pode complicar nessa fase da interpretação do poder de discriminação desses métodos. Foi só um comentário. eu concordo plenamente com tudo que tu falou, mas lembrando que como a gente fez essa amostragem com o Myfish, a sequência é de 12S em torno de 180 pares de base. Então, a gente capturou no caso dessa espécie uma diversidade inclusiva intraspecífica, mas de resto eu realmente consigo pensar que seria outra espécie porque é muito pouca base de um gene muito conservado, mas o interessante disso eu acho que é realmente dar essa luz. Gente, essa espécie está muito interessante realmente, é um sinal de que talvez a gente está conectando populações que não deviam estar conectadas. O canal da Piracema é exatamente isso, está levando, tinha sete quedas, tinha outras barreiras que o canal simplesmente conectou populações. Então, isso é um exemplo de uma espécie de interesse para realmente ter estudos populacionais, mas atualmente com a ferramenta que a gente usou com o Myfish e com o tamanho do fragmento, não é a ferramenta adequada para esse tipo de estudo, mas mesmo assim conseguiu dar aquela puxadinha. Gente, tem uma coisa aí, tipo, vamos olhar e se fosse atualmente para escolher uma espécie modelo para investigação populacional, com certeza o pintado seria uma dessas porque ele já está demonstrando que tem uma variação muito grande e talvez seja outra espécie ou seja espécies híbridas, porque a diversidade intraspecífica e as mutações é uma coisa é muito para os pontos só no canal da Piracema, então realmente é uma espécie que se alguém quiser estar fazendo um mestrado ou doutorado com a espécie, eu acho que é super interessante essa história, mas a ferramenta que a gente tem atualmente, o sequenciamento que a gente fez, a gente não pode contar mais além disso. John, acho que você é o próximo na fila. Parabéns os dois, foram palestros muito esclarecedores sobre o que está acontecendo, fico muito feliz de ver o andamento. Eu tenho uma pergunta para a Camila em relação às localidades que você tem, você tem transição lótica, 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 etc, de novo, e você tinha esse efeito também da seca de 20, você consegue ver algum padrão em termos de efeito de temperatura associado com a captação de DNA e quantidade da diversidade encontrado? Eu não fiz as coletas, eu não fui para campo, então essa impressão eu não consigo te dar, mas eu sei pelo que o pessoal que fez a coleta contou que teve bastante problema nas filtragens, muita matéria orgânica, principalmente em 2020, mas para cada ponto foram seis réplicas, então a gente consegue ver que os pontos eles são muito associados, o resultado é muito parecido dos seis, mas para o lago, por exemplo, que em 2020 dá para ver que o lago é um volume de água menor, tem um ponto, por exemplo, que ele é completamente distante de todos os outros em 2020, então tipo, é muito um problema de realmente de amostragem, tipo a filtração, não ocorreu bem, mas os detalhes maiores de como que foi, a temperatura, o negócio, eu não sei dar porque eu não estava em campo, mas eu sei que sim, teve dificuldades e teve problemas, tanto é que também essa é uma das partes interessantes de comparar com a amostragem tradicional, que tiveram, e dá para ver que não foi só problema de amostragem, porque na amostragem tradicional também teve essa padronização de comunidade, ficou tudo muito parecido com o reservatório, que é o grande volume de água dando, que se mantém, como é o reservatório, então foi o que estava doando espécies, por assim dizer. Eu acho que é um ponto interessante para discutir aqui, para todo mundo considerar no futuro, é o efeito de filtração, o entupimento dos filtros com condições ambientais da água distintas, e talvez uma solução para isso é a coleta passiva, não sei se vocês têm visto, mas tem esses trabalhos de coleta passiva, onde deixa um grade de filtros expostos na água para quatro horas, oito horas, e depois pega o DNA que vai aderindo ao filtro, em vez de fazer a filtragem. Não sei o que você acha disso. Não, eu nunca tinha visto, na verdade, até gostaria que tu mandasse os artigos, nunca vi. Eu nunca fiz coleta aquática, eu sempre fiz coleta de solo, e daí eu não tinha ideia de quanto é difícil, que o pessoal fica contando que são horas e horas na filtragem, e não consegue, gente, eu ficava falando, tem que filtrar, pelo menos dois filtros, tem que filtrar mais, Camila, não dá, tu vai, os filtros entopem, não tem como, então, realmente, porque, esse tipo de amostragem, a parte que a gente lê é muito de, de coisas marinhas, de ambientes temperados, que não tem ideia da quantidade de matéria orgânica que a gente tem nos rios tropicais, né? É, ou no nosso caso, no estuário, uma lama total. Imagina, nos rios da Amazônia, de água branca, é para chorar, imagina que não passa nada no filtro. Então, realmente, buscar soluções para isso, seria bem interessante essa comparação, né? Acho que a gente tem que adaptar muitos protocolos para as regiões neotropicais, né? Porque não dá para incorporar dos sistemas muito mais fáceis da Europa, né? Camila, a gente tem uma outra pergunta para você aqui também. A pergunta é o seguinte, da Daniela, esse monitoramento por DNA ambiental já foi aceito pela Agência Regular operadora para a renovação da licença de operação da L.O.? Não tem ideia, não sei, não sei, não sei essa parte burocrática. Eu acho que não, eu acho que, porque foi agora que a gente fez, né? A gente apresentou os resultados esse ano, então, para essa parte burocrática de isso ser aceito, eu acho que ainda demora um tempo. É uma parte de investimento de pesquisa e desenvolvimento mesmo da Itaipu. eu acho que, na verdade, eu tenho quase certeza que não, porque mesmo na Europa a aceitação de DNA ambiental para a agência e os reguladores ainda está em debate, eu acho que no Brasil vai demorar bastante ainda para ter um aceite. Mas eu não sei, eu não lido com essa parte, então, essa conversa eu não estou envolvida, eu não poderia falar. Bacana. Temos outra pergunta para você. Essa coleta no sistema de transposição, é possível afirmar que essas espécies utilizaram o sistema? Não, não, com certeza não, porque a gente, para ver se a espécie está realmente utilizando o sistema, o melhor seria uma radiotelimetria, por exemplo. Isso que seria a resposta final e também o que daria para ver que se tivesse a amostragem de antes da criação do canal para depois, se as espécies estão chegando ou não. Como já começou agora, essa afirmação final de que as espécies estão utilizando, com a amostragem que a gente tem, não dá para saber, não dá para afirmar com certeza, mas a ideia é ver se a comunidade está se adaptando, se está indo bem e daí também se está impactando, como até o Pedro afirmou, o canal da Piracema, ele pode trazer os benefícios de conectar populações, mas pode trazer os malefícios de conectar populações, porque às vezes são populações isoladas, então é uma parte importante monitorar para ver como está a comunidade, mas afirmar se eles estão usando seria mais através de radiotelimetria ou se a gente tivesse as amostragens anteriores da criação do canal que a gente não tem. Realmente, tem uma questão que a gente tem que entender ainda da ecologia e do DNA ambiental, eu bati muito nessa tecla ontem, será que o DNA que está ali é um traço de DNA, mas a espécie nem está presente, que eu chamei de DNA fantasma? É, então, eu chamo de DNA sombra, mas também tem isso, eu sou muito interessada de tentar fazer RNA, porque eu acho que o RNA ainda mais para impactos, para monitoramento, seria mais interessante, mas é complicado, é mais caro, eu estou querendo, estou vendo qualquer oportunidade de financiamento que abra, porque eu estava muito interessada no RNA. Tem o desafio também de contaminantes acidentais, lata de atum, sardinha, que as pessoas estão comendo no sanduíche, o lanche que está trabalhando lá, e essas coisas acabam aparecendo no sinal, então tem que ter muito cuidado com certos aspectos de limpeza, de dados. isso foi um dos pontos que o banco de referência que a gente fez foi exatamente com espécies que a gente sabe que ocorre, inclusive com as espécies exóticas que a gente já teve a mostragem, porque realmente, pode ter sinal de tubarão dentro do reservatório de Itaipu, de repente, a gente sabe que não é o caso. Bacana. em relação a essa aplicação pela startup, como que você vê a utilização disso pela Itaipu, esses dados? Como que a Itaipu poderia usar esses resultados? Essa pergunta sobre a utilização do canal de Pernacema é uma pergunta muito feita pelos órgãos ambientais, vale a pena manter o canal ou não? Qual que é o interesse da Itaipu utilizar esse tipo de dado? Como que você vê isso? E outra coisa, outra pergunta é como que vem a demanda para vocês da análise de DNA ambiental na empresa, qual que é a pergunta que essas pessoas interessadas em prestação de serviço podem responder com os dados que são gerados com a DNA ambiental? Você pode comentar alguma coisa de como você vê isso? Então, a demanda, na verdade, ela não é tanto do monitoramento de biodiversidade, a demanda é mais pelo monitoramento de espécies ópticas, que é mais por PCR em tempo real, tanto o monitoramento de espécies exóticas de peixes e também para o monitoramento de espécies incrustantes, essa é a maior demanda e com DNA ambiental é muito rápido e efetivo de fazer, então, essa seria a maior demanda, essa parte de pesquisa de monitoramento é mais investimento mesmo em novas tecnologias, eu não sei, não tem como falar o interesse da Itaipu, mas eu acho que no momento é realmente a parte de financiamento para investigação e não se tem uma ideia formada nesse monitoramento depois, mas eu acho que uma das ideias é essa realmente, ver se vale a pena manter o canal ou não, realmente muito custoso e pode ser que cause mais impactos do que benefícios, né, nessa manutenção de espécies, então, eu acho que com o tempo o monitoramento do DNA ambiental vai conseguir dar essa resposta, é muito mais barato do que o monitoramento tradicional, né, porque é muito mais tempo, muito mais gente que tem que movimentar, muito mais especialistas para identificar essas espécies, então, o DNA ambiental é realmente muito mais barato, eu acho que é uma ferramenta que está aí para substituir os monitoramentos com o tempo, tipo, não vai substituir completamente a parte taxonômica, porque são outras perguntas, outras coisas, né, os métodos se completam, mas para biomonitoramento eu acho que o futuro é esse, né, porque é muito mais barato, é muito mais prático e tem um viés humano menor, né, porque a gente sabe que para taxonomia depende muito do que, como a pessoa está vendo. Eu acho que tem outros vieses, né, a gente tem que entender quais são os vieses de cada metodologia, quando você arma uma rede, a rede tem um viés de captura, qualquer metodologia, né, qualquer estimativa vai ter um viés, a gente tem que entender esses vieses, né? Exatamente, a gente tem que contar com eles, né, e saber que a gente está vendo uma parte da amostragem, porque não existe metodologia perfeita, a gente sabe disso, mas para monitoramento, para pesquisa, eu acho que sempre vai depender da pergunta, mas para monitoramento, eu acho que o DNA ambiental é uma ferramenta que está vindo para ficar, sabe, chegou para ficar e a gente tem que adaptar o monitoramento para essas ferramentas mais rápidas, mais custo-efetivas, né? E com potencial de padronização e utilização em escala, né? Isso é interessante. Muito obrigado, Jorge, por compartilhar com a gente a experiência, o projeto é super interessante, lá no Lago de Ticaca, Camilo, muito obrigado pela sua apresentação em Itaipu, mais uma iniciativa, né, com a colaboração do recurso, é privado, público, né? Em Itaipu, acho que deve ser parecido com o Semig, que é meio anel, né? É P&D. É P&D.